Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, é... Antes de começar o vídeo, mano, eu quero tá falando pra vocês, tá, que tipo assim, já é o segundo vídeo que eu gravo sobre essa conta, mano E eu não doei ela ainda pra vocês, eu vou falar o porquê, beleza? Eu vou tá fazendo um sorteio dela nesse vídeo, certo? E mano, eu não consegui doer essa conta ainda, porque tipo assim, mano, é vários comentários, tá bom? Falando que quer ganhar porque, tipo assim, foi hackeado, não é gemado, quer uma conta gemada E mano, eu resolvi fazer um sorteio dessa conta, tá bom? Mas antes de tudo, cara, eu vou falar pra vocês, mano, esse vídeo, cara, tem que pegar mil likes, mano Sim, mil likes, mil likes, então, cara, pelo amor de Deus, mano, já para aí, mano, já deixa o like agora, beleza? Deixa o likezão aí, mano, e tipo assim, mano, compartilha esse vídeo, mano É, compartilha esse vídeo pros seus amigos, pra eles participarem desse sorteio também, certo? É, eu vou tá mostrando a conta mais uma vez, tá bom? Falar aqui a respeito da conta pra vocês nesse vídeo E galera, mano, é o que eu falei, cara, compartilha o vídeo pra o mais rápido possível chegar a 1k de likes, beleza? Assim que chegar a 1k de likes, eu vou tá fazendo um sorteio da conta E mano, é tipo assim, o que você vai ter que fazer? Vai ter que compartilhar o vídeo, deixar o like e ser inscrito aqui do meu canal, beleza? E me seguir no Instagram, beleza? Que vai ser lá que eu vou tá falando quem foi o ganhador do sorteio E comenta um número de 1 a 1k, cara, apenas mil pessoas vão tá poder participando Então, cara, é isso mesmo, mano, compartilha o vídeo aí pra seus amigos, pra eles participarem desse sorteio, mano Que esse sorteio vai tá muito foda É, mano, eu já fiz vídeo mostrando a minha conta, mas vou mostrar mais uma vez pra vocês Mano, já tá com 2 minutos de vídeo, nossa senhora E, rapaziada, é, eu quero falar pra vocês que essa conta aqui eu joguei, se eu não me engano Uma semana nela só, é, eu quase peguei regional de abates nessa conta Eu fui muito focado em solo, mano, eu tô 20 dias sem jogar, mano Eu tô top 2 aqui na minha lista de amigo solo, mano Mano, eu sou muito foda na solo Tipo, eu sento muito abate solo Eu fui dedicado só apenas pra jogar solo nessa temporada, entendeu? Essa conta aqui, o cadê dela tá 2.0 Eu só joguei partida e solo nela, beleza? Eu tenho pouca vitória, acho que eu tenho, tá aqui, eu tenho 20 vitórias ainda Tô em segundo Só esse cara aqui que me passou E... Rapaziada, é o seguinte, mano Ó, como vocês podem ver, eu nem Eu nem, por exemplo, reiniciei o passe, cara Eu... Digamos que eu não peguei nenhum emblema, mano Faz, acho que uns 3, 4 dias que tá com o passe novo E eu não, tipo, não cometei nenhum emblema, mano Vou mostrar aqui, mano, se eu não me engano Eu tenho dois pets só, se eu quero esse panda Esse aqui, esse pet E esse aqui, mano, se você quiser, cara É... Quando eu for sortear a conta, eu vou ativar o cartão semanal aí Pra pessoa já gastar uns dimasinho nessa conta, beleza? Mano, eu vou desistir dessa conta O seguinte, eu tô com a minha conta secundária, tá bom? Que lá eu tenho os 3 primeiro passe Tenho camisa de mestre antiga, beleza? E, mano, vou tá mostrando aqui o básico dessa conta pra vocês aqui Mais uma vez, tá bom? É... Só pra lembrar Deixa eu ver aqui mais uma vez aqui, mano Quantos passes eu tenho Porque não tá mostrando todos Eu não tenho só 6 passes, não, tá, rapaziada? Eu não tenho só 6 passes O meu primeiro passe Esse aqui, rapaziada Esse aqui é o meu primeiro passe, ó Mano, esse passe aqui é um dos passes mais soldados do Free Fire Tirando o segundo passe Que é aquele passe lá O passe da Sakura E, mano, esse aqui é um dos passes muito foda, rapaziada É... Se eu não me engano, cara Eu só usava mais essa roupa aqui pra fazer auto-descombinação, tá? Tipo assim, cadê o outro passe, mano? É... Tá aqui o outro passe É esse É, mano Esse passe aqui só... Só, tipo assim Só é feio a parte dos pés E a parte... Do rosto, né? Porque, tipo assim Não dá pra você fazer muitas combinações Mas, tipo assim Essa roupa aqui, cara Já dá pra fazer altas combinações, beleza? E, mano, não se esquece Já deixa o likezão aí Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui Só as skins dos passes principais, tá bom? É... Vamos lá Mais um passe de Elite aqui, cara É... Esse passe aqui, mano É um dos passes mais horríveis do Free Fire É... Eu não... Mano Eu comprei esse passe Não sei pra que Eu nunca usei esse skin na vida, velho Nunca na vida Usei esse skin Tem esse passe aqui também Que é uma das vergonhas do Free Fire Que é esse passe Mas tem gente que gosta, né? Não posso criticar o gosto de vocês, certo? Tem mais um aqui Que eu nunca usei na vida Só usei essa calça Se eu não me engano Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês aqui É, mano Eu tenho... Mano, eu tenho muito passe de Elite Se eu não me engano Eu tenho 8 ou 9 passes de Elite Só que ali só mostra 6 E, mano Eu tenho vários pacotes fora Eu tenho esse passe aqui, ó Mano, esse passe aqui é muito foda, rapaziada Olha esse passe Mano Talvez eu ainda compre esse passe de Elite agora Quando eu for sortear a conta Pra dar pra vocês, mano Que tipo assim Essa conta aqui, mano É muito boa E eu acho que tem gente que merece ela Tem um pacote da Marionete, ó Deixa eu tá colocando aqui Essa Marionete Que é muito foda, rapaziada Olha isso É, deixa eu tá mostrando aqui Mais pacote pra vocês aqui E, mano É, tem a roupa do roqueiro Mano, tem uma skin da incubadora Eu quero mostrar pra vocês aqui Eu consegui pegar esse skin, mano Eu, mano Olha esse skin aqui, rapaziada Ela é muito, mano Muito foda, mano Olha essa máscara aí, velho Pra você fazer altas combinações Tem o emote da galinha Tem o esse Tenho esse, tropa É emote Eu tenho vários emotes, certo? É, vou tá mostrando aqui Deixa eu ver Eu tenho dois top criminal Que é o azul Que é esse E o amarelo Que é esse, né? Claro E, mano Vou tá mostrando aqui pra vocês Aqui o básico dessa conta, ó Vou tá mostrando aqui Eu vou procurar agora Pro vídeo não ficar muito longo Certo? Mas, sério, tropa Deixa o likezão aí, mano Tá ajudando demais, ó Eu tenho que mostrar Se eu tenho o pacote do Joker Tenho isso, mano O Gatuno, rapaziada É um pacote muito foda também O Gatuno Eu tenho um Gatuno É O pacote Smoke Eu tenho Tem essas máscaras aqui, ó Eu tenho esse incubador aqui Deixa eu equipar esse incubador aqui Não, não é essa É essa Esse skin aqui, ó Foda pra caralho também E tem essas máscarazinhas aqui Que eu mal uso Então, cara A camisa Eu tenho essas camisas aqui, ó E eu, se eu não me engano Eu tenho duas camisas de match Nessa conta Tem uma techwear, ó Techwear Foda pra caralho, mano Essa techwear Mano, olha o tanto disso Que eu tenho aqui Se você gostar de fazer combinação, mano Ó, tem essa skin aqui, mano Se eu não me engano Isso aqui é uma skin de incubadora Eu não sei, mano Tô muito lembrado Tem essa jaqueta aqui, mano, ó Essa jaqueta aqui É muito foda, rapaziada Também Muito foda mesmo É, tipo assim Faz tempo que eu tenho essa conta Tem umas camisas de ouro Todas De mestre eu não tenho Porque eu não consegui pegar Mestre nessa época Tem essa camisa de mestre Tem um pouco de camisa de mestre Tem esse peitoral aqui, ó Que é foda pra caralho, mano Tipo assim Eu tenho roupa aqui Que eu nem sabia que eu tinha Tipo assim Essa roupa aqui é muito antiga, mano Essa jaqueta também É antiga pra caralho Tem essas camisetas aqui, ó Olha essa camiseta aqui, mano Tem essa camisetinha aqui do panda Vou tá mostrando aqui pra vocês Vê aqui, ó Sem enrolação a conta Que o vídeo Tá até descarregando Numa celular, troca E, mano Não se esquece, cara Compartilha o vídeo Comenta um número aí De um a mil, tá certo? E, mano Cuidado pra ninguém Colocar o mesmo número que você Senão você vai se ferrar, mano Vai perder a conta, certo? É, mano Esse aqui é o básico Entendeu da conta, ó Esse sapatozinho aqui Bem antigo Isso aqui eu já mostrei É, aqui em outros Aqui eu tenho Mano, esse aqui é um dos primeiros eventos Aqui do Free Fire E, cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Meus personagens Como vocês podem ver, ó Se eu não me engano Só tenho três personagens Level máximo Que é o Hayato A Laura e a Kelly Vou tá colocando aqui Minha Kelly Pra mostrar umas roupas femininas Pra vocês também, ó É, eu não tenho só roupa masculina Tenho roupa feminina também Eu vou mostrar aqui Uns pacotes pra vocês, ó Tem esse pacote aqui, ó Ó Tem esse, mano Tem uns passes aqui Esse aqui é o passe Que todo mundo tem Tem esse passe Tem esse pacote aqui, mano Que foda Tem essa roupinha Tenho a roupa da Raver Entendeu? Mano, tenho vários pacotes aqui Foda nessa conta, mano Muito pacote foda É, tenho uns pacotes Tenho esse, mano É Tenho esse Tenho esse aqui também Mano, tenho esse passe Que é muito foda também Tenho essa skin aqui, ó E, rapaziada Essa conta aqui tem muitas coisas Ó Tenho a anjinha A panda Essa skin E, rapaziada Muita, muita coisa, mano Tem nessa conta, tá bom? Tem as duas roupinhas da Kelly É, mano E é isso, tropa Essa aqui é a minha conta Eu tenho a... Essa calça angelical Todo mundo tem, né? Que é a que deram de graça E, mano Esse que foi o vídeo, galera Comenta aí, mano Deixa o like Tamo junto É nóis, tropa Tchau Tchau Tchau